Vou chamar o boi, vou chamar o boi igual o cachorro agora Filma lá o boi, né Yannick? Vem! 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 Por enquanto ainda ele nem viu Vem! 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 Olha o cachorrinho, filma o Maxi, esse jeito de vir correndo Vem! 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 Dá um pauzinho O amor chamou o boi e ele não apareceu Vou sentar aqui pra ele soltar um pouco Olha o Maxi Mais! 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 Olha lá, vem o outro amiguinho, né? Um outro amiguinho Vem aqui de frente Vem! 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 Vem cá, vem. Vamos jogar a viabinha pra você, ó. Ó. Isso. Você veio, boizão. Você veio. Isso, muito bem. Muito bem. Que isso, Max, tá bom. Boizão bonito. Muito bem. Comeu toda a goiabinha? Comeu? Veio de longe buscar essa goiabinha, foi? Veio de longe. Sai. Sai. Parou, 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 parou. Tchau, boizão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.